Já já a gente vai pra Brasília, Joel, pra falar sobre o anúncio que foi feito pelo Itamaraty um pouquinho mais cedo, né? A confirmação de mais um brasileiro desaparecido lá, viu? Na faixa de Gaza. Pois é, estão falando até na possibilidade desse brasileiro ter sido sequestrado pelo Hamas, né? Acaba entrando, né, nessa possibilidade aí, no mesmo balaio, porque ele tá desaparecido há muito tempo. E demoraram, né, pra dar sinal do desaparecimento dele para o governo brasileiro, porque ele tinha dupla cidadania, ou ele tem dupla cidadania, e o governo de Israel foi alertado primeiro. Mas não sabem se ele tá entre os feridos, por exemplo, né, se ele foi sequestrado, mas tudo isso tá sendo acompanhado pelo Itamaraty, que hoje confirmou que esse homem de 59 anos está entre os desaparecidos. Ele é nascido no Brasil, nascido no Rio de Janeiro, mas morava há muitos anos em Israel, numa cidade pequenininha, que ficava perto da faixa de Gaza. E essas cidades, né, no limite com a faixa de Gaza, foram atacadas diretamente pelo Hamas, né, quando os sequestros foram feitos. Por isso que essa possibilidade que você tá dizendo tá sendo levada em consideração, mas não é confirmado pelo Itamaraty que, de fato, ele tá na lista de sequestrados. Das mais de 200 pessoas, né, que foram sequestradas. Essa lista varia bastante, né? Tem hora que falam que são 250, depois 220. O próprio governo de Israel tem atualizado os números. É, eles libertaram duas reféns, né, na sexta-feira, porque foi mãe e filha, né, as duas norte-americanas, porque a mãe tava muito debilitada e tal. Mas imagine só o que essas pessoas estão passando nas mãos desses terroristas. Imagine como é que tá o psicológico agora desses reféns. E outra coisa, eu tava pensando hoje mais cedo, eu acho difícil Israel levar a presença dos reféns lá em consideração a ponto de servir de impedimento pra invasão terrestre. Dentro de tudo que a gente tá vendo e assistindo, eu não sei se eles vão chegar à conclusão de que, ah, os reféns lá estão, não vamos entrar não, não vamos invadir por terra não. Acho que a invasão por terra, ela vai acontecer independente de qualquer coisa. Hoje eu conversei com um especialista em tática de guerra, um coronel do Exército Brasileiro, reformado, e que é instrutor da Escola do Exército. Ele me disse que essa ação por terra, ela tende a ser mais seletiva. Você lembra que eu tinha colocado isso na sexta-feira como dúvida? O que seria mais mortal, né? Se seria um ataque por terra ou seguir com os bombardeios. Ele falou que tende a ser mais seletiva. E nós já temos algumas informações de que já há a presença de tropas israelenses em alguns pontos dentro da faixa de Gaza. Ataques pontuais, eles têm chamado assim. Exatamente. Quem que tá com a gente? Rafael Procópio. Tudo bem, Procópio? Boa tarde. Oi, Procópio. Bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Tudo legal? Oi, meus queridos. Boa tarde a vocês. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos aí dar continuidade nessa questão da guerra no Oriente Médio, mas pulando pelo lado brasileiro. A gente já falou aí nas últimas semanas sobre os esforços do governo brasileiro em tentar remediar esse conflito de alguma forma aí, presidindo o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Mas a gente tem hoje uma informação, mais uma triste, envolvendo o brasileiro nessa questão. O Palácio Itamaraty foi informado hoje aí do desaparecimento de mais um brasileiro lá em Israel. Foi informado hoje, mas essa informação foi passada para as autoridades israelenses ontem. Foi, inclusive, repassada pelo embaixador do Brasil lá no Estado de Israel, que é o Frederico Meier. No domingo, a família do Michel Neisenbaum, de 59 anos, alertou as autoridades sobre esse desaparecimento, mas não há detalhes sobre a data do último contato e o local em que Neisenbaum estava em Israel. Na verdade, sobre esse ponto, a nossa redação, inclusive nos ajudando do Rio de Janeiro, conseguiu contato com a família dele aqui no Brasil. Ele é ele, que é carioca. esperam que a última vez que conseguiram conversar com ele foi no dia 7 deste mês. Ele mora ali numa cidade muito próxima à cidade da Faixa de Gás. A família não deu muitos detalhes sobre essa questão, apenas que as autoridades também não têm muitas informações sobre esse desaparecimento, que infelizmente é muito comum numa guerra. Segundo o Itamaraty, o Michel tem dupla cidadania e é o único brasileiro que o governo trata como desaparecido até então. Com isso, a contagem oficial do governo brasileiro é de que foram três mortos em consequência do confronto e outros três com ascendência brasileira também mortos e esse caso do Michel desaparecido até então.